Sem ti Há sempre nuvens no céu O horizonte perde a cor Os gelados, o sabor Perde o brilho, a luz do dia Perde o dia, o seu fulgor Sem ti Secam as ondas do mar Já nem esculpem os cultores Já nem cantam os cantores Os poetas escrevem prosa As rosas perdem o rosa Sim, não é modo de se estar Tanto mundo pra viver Sem poder aproveitar, não Quero ficar longe de ti Dessa forma não me dou Sem me importar onde vou Sem ti Fica a relva por regar Ficam versos por escrever Beijos por acontecer Melodias em silêncio Ficam rimas por rimar Sem ti Não é modo de se estar Tanto mundo pra viver Sem poder aproveitar, não Quero ficar longe de ti Dessa forma não me dou Sem me importar Onde estou No meio da multidão Longe dos chãos Da razão Olho para o fim da estrada Buscando satisfação E do canto escondido Um sorriso conhecido Chegas tu Já sou a estrelas no céu O horizonte ganha cor Os gelados, o sabor Ganha brilho a luz do dia Quando aqui estás, meu amor É ono